Sextou, estou no bar, tomando uma pra relaxar Juntou todos os amigos só pra bagunçar Ela me enchendo o saco, mandando mensagem Pra responder só falta aquela coragem Agora invento uma desculpa pra falar E já pensou se ela for desconfiar Quem mandou você se casar? Cê sabe que eu não queria, mas ela forçou Foi jogo duro até o pai dela me encontrou Já tô pensando até em me desapegar Pois a vida de casado não dá pra viver no bar Cê sabe que eu não queria, mas ela forçou Foi jogo duro até o pai dela me cobrou Já tô pensando até em me desapegar Pois a vida de casado não dá pra viver no bar E sextou, estou no bar, tomando uma pra relaxar Juntou todos os amigos só pra bagunçar E ela me enchendo o saco, mandando mensagem Pra responder só falta aquela coragem Agora inventando mensagem E ela me enchendo o saco, mandando mensagem E ela me enchendo o saco, mandando mensagem É parceiro, quer viver no bar? Casa não Sextou